Música No dia 5 de junho, o ringue será montado para receber os atletas do MMA. Em sua segunda edição, o Capital Fight Preview promete. A principal luta das nove terá Alex Leleco, atleta da cidade e o carioca Danilo Sherman. Muito boa, primeira vez que eu vou lutar em Brasília, MMA. Já lutei submissão, já lutei jiu-jitsu, judô, mas nunca lutei MMA. Estou bem treinado, honrar minha equipe aí, fazer uma apresentação boa na frente da minha família, meus amigos que nunca me viram lutar. Vamos lá, a expectativa é a melhor possível. A qualidade dos lutadores que participam da competição é indiscutível. O evento serviu como trampolim para Paulo Thiago, hoje atleta do UFC, maior campeonato da modalidade em nível mundial. Um evento como o Capital Fight é muito importante porque vai revelando novos atletas, então os atletas que têm a pretensão de entrar em grandes eventos, eles precisam ter um cartel para serem convidados para esses eventos. Então, é nesses eventos menores que eles vão formando o seu cartel. É muito importante que esses eventos aconteçam para que surjam os novos atletas. A expectativa de vitórias do professor Cláudio Moreira, da academia com mais atletas nas lutas, é grande. A expectativa, naturalmente, é de vitória. Embora o card, como um card bem montado, como esse foi, é um card bastante equilibrado. Então, não existe resultado previsível. O que o público quer ver é show, é movimentação, não é sangue, é o que faz um dispensa, é o combate. Então, o card está bastante equilibrado. O Capital Fight Preview será no próximo sábado, às 8 horas da noite, no Genásio da Sebe. O Capital Fight Preview será no próximo sábado, às 8 horas da noite, no Brasil, não é sangue, 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 não é sangue,